E a guarnição, comandada pelo tenente Alex, foram acionados por parte da proprietária de um hotel, digamos assim, que seria aqui da cidade de São Mateus. Eles informaram que este idoso, apesar da idade, estaria causando perturbação por lá. Segundo ela, há algum tempo ele se hospedou se negando a pagar e agora se negando até mesmo sair. Ela ligou para a guarnição informando que ele estaria perturbando. A guarnição chegou lá e encontraram ele bastante alterado. Não teve outra. A guarnição teve que trazer para a delegacia. A guarnição foi acionada via celular pela proprietária da pousada, o qual nos deu conta que teria um hóspede causando muito transtorno, né? Já uma pessoa de certa idade, um idoso. E chegando lá na pousada foi verificado que se tratava realmente dessa pessoa, o qual tem um comportamento muito alterado. E ainda tentou travar uma luta corporal com a guarnição. Por isso foi feito também o uso das algemas, até para preservação e integridade física do mesmo e também da guarnição. Onde o mesmo também se recusa a falar nome, endereço. E por bem, né? Por bem foi trazido aqui para a delegacia de São Mateus. Apesar da idade, mas ele tem força, ele colocou força para a guarnição. Isso, exatamente. Apesar de se tratar de um idoso, mas o mesmo estava muito alterado e resistindo, né? A condução foi convidado primeiramente a vir até a delegacia, mas resistiu. E, como eu falei, entrou uma luta corporal com os dois policiais, né? E foi ter que ser conduzido, né? Coercitivamente até a delegacia.